Música Queria me cegar? Vamos logo, nós temos que ir embora logo daqui. Não me apresse, eu esperei até agora por você. Por que você demorou tanto? Depois eu te explico. Nós temos que ir embora daqui logo, entendeu? Põe minha mala dentro do carro. Vai, pega a mala. O Montanha viu ele saindo com a mala. Daqui a pouco ele está aqui atrás da gente. Você avisou o Homero? O Homero está esperando. Você não vai perguntar para quê? O que é que eu faço com você? Onde é que eu enfio você agora, Mequetrefe? O que é que eu faço com você? Vem. Vem, Clóvis. Vem. Vem, Maldito. Vem. Não dificulta, não. Vem. Vem. Vem, Maldito. Vem. 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 Vai ficar nessa casa pra sempre! Pra sempre!